Sheila está dizendo que sua impugnação é fake news. Não caia nessa. Você mesmo pode conferir. Busque por TSE Candidatos no Google. Vá em Nordeste, Bahia, Candidaturas, procure por Vitória da Conquista. Selecione o cargo Prefeito e clique em Pesquisar. Pronto, é o TSE quem diz. Sheila está inelegível. Pela lei, os votos em Sheila poderão ser considerados nulos. Não desperdice seu voto. Vote na mudança. É 13.